Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, 10 horas da manhã estamos iniciando o nosso devocional Café da Manhã com Deus Hoje o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Sinais e Sentimentos Leitura-chave no livro de Mateus capítulo 16 versículos 1 e 4 Mas eu destaco para a leitura o livro de Salmos 119 versículo 105 A palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Amém e graças a Deus Para vocês que estão conosco, sejam bem-vindos Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o like, comente e compartilhe É importante para o Ministério de Cristo Façam o mesmo no Facebook, Sagrando Twitter, Tumblr Deus tem um chamado para a sua vida Preste atenção no devocional que eu trago nesta manhã para a sua vida Conheço um jovem que costuma pedir sinais a Deus Isso não é necessariamente condenável Mas suas orações tendem a buscar confirmação das suas sensações Ele ora a Deus Devido ao modo como ora e como pensa que Deus está respondendo Ele sente que deve voltar a sua ex-namorada Não surpreende que ela possa sentir fortemente que Deus não quer isso Os líderes religiosos do tempo de Jesus exigiram dele um sinal para validar as suas alegações Mateus 16, versículo Eles não estavam buscando a direção de Deus e sim desafiando a sua autoridade divina Jesus respondeu uma geração má e adúltera Pede um sinal Sua reação não foi uma declaração genérica para impedir as pessoas de buscarem a direção de Deus Ele, Ais, estava acusando de ignorar as claras profecias das escrituras que indicavam que ele era o Messias Deus quer que busquemos a sua direção em oração Tiago 1, versículo 5 Ele também nos dá a direção do Espírito João 14, versículo 26 E a sua palavra Salmo 119, versículo 105 O Senhor nos dá mentores e líderes sábios E deu-nos também o exemplo do próprio Jesus É sábio pedir a Deus por uma direção clara Mas nem sempre ela virá da maneira como esperamos ou desejamos Talvez o objetivo maior da oração seja aprendermos mais sobre a natureza de Deus E desenvolvermos um relacionamento com o nosso Pai De verdade O que eu trago agora não está dentro do devocional Mas é algo que eu tenho vivenciado ao longo dos anos Muitos se aproximam de Deus para obter ganhos pessoais, bens materiais Eu até citei hoje no poder da oração mais cedo ao vivo Que as pessoas buscam a felicidade na vida de outras pessoas Como por exemplo Pedir o marido da amiga Ou a esposa do colega de trabalho São coisas que estão acontecendo no mundo Que as pessoas estão ficando cegas Buscando suas sensações dentro das suas emoções Dentro de suas razões Para testificar e corrigir os seus erros Dentro do seu pensamento Não segundo a vontade de Deus Espero que de verdade esta mensagem tenha tocado o seu coração Para a honra e a glória do Senhor E eu encerro o café da manhã com Deus Com a seguinte mensagem para a sua vida A melhor maneira de conhecer a vontade de Deus É dizer sim a Ele Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Muito obrigado pelos sinais, sentimentos Que o Senhor tem nos concedido diariamente Muito obrigado pelo milagre da vida amanhecer, respirar Pelas provisões que estão por vir Muito obrigado Senhor Pela sua infinita misericórdia para conosco Para as nossas famílias, amigos, parentes, queridos Senhor peço que nesta manhã Nesta terça-feira Que o Senhor entre com providência em nossas vidas Na porta de emprego, reestabelecimento da saúde, finanças Da família Do divórcio Para que o Senhor possa fazer visitação nos hospitais Nas alas das oncologias, pediatrias, UTI, CTIs Onde há um choro, um gemido, um pedido de súplica Pedimos que na autoridade e em nome de Jesus Que sejamos contemplados com o Seu amor Meu Pai Em nome de Jesus Oramos e agradecemos E enaltecemos para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Meu irmão, minha irmã Existe, compartilhe Deus está interessado na sua dor Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão Um ótimo dia E que Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe O que é isso?